Boa tarde. Oi pessoal, boa tarde. Bom fui ela pra todos. Bolo especial pra princesinha Ana Júlia. Minha engraçada. Ela disse que é minha fã. Diz que eu sou o maior feiteiro do Teixeira. Do mundo. E dela é filho. Ela amei. Pedi o bolo dela, não foi? Pedi o bolo direitinho. Escolhi o recheio, o temos, o tamanho do bolo. Foi a avó. É a mãe. A mãe dela também. É linda ela. Ana Júlia, Deus abençoe. Muita paz, saúde, muita felicidade. Continue assim. Educada, alegre. Inteligente, né? Muito inteligente. Deus abençoe sempre, sempre, sempre. O bolinho das poderosas que ela mesmo pediu o tema. Ela encomendou. É mais bem cedo, não foi mãe? Foi bem cedo. Bem cedo eu não tava aqui. Era assim, não fazia sozinha não. Era pequena, não é sozinha. Vem acompanhada. É. Depois veio mais tarde. Aí eu tava aqui. Fiquei tão topesta. Obrigado pelo carinho. Parabéns de novo. O bolinho de Ana Júlia. Especial. Vamos lá. Forma 20, parabéns a 22 pessoas. Chocolate, coco, o recheio. Bem recheado. Massa bonita. Pra ficar mais fácil, viu? Pra cada camarada de recheio, eu coloquei uma caixinha de leite condensado, 250 gramas de leite, uma colher de margarina, uma colher bem cheia de parte de trigo. Aí eu coloquei menos de meia xícara de coco e uma colher rasa de cacau em pó. Certo, mãe? Certo. Aí ficou assim, consistente, bem recheado. É. Levei ao fogo. Fiquei vendo até, mãe? Cozinhando. É. Fica no ponto. Deixa eu ser todo rosa mesmo. Tem a superpoderosa. Uhum. Pra minha amiga, Ana Júlia. Olha a minha. Eu vou gravar aqui e vou mandar pra ela. É. Essa é a cebola, né, Júlia? Cebolinho, aniversário. Uhum. Você pega ou você gosta, né, mãe? É. Queijo é bom. Aí na bordinha, eu ponho um rosa, um pouquinho escuro, pra dar uma diferenciada só. Uhum. Então aqui, cadê a... a espátula, a espátula, a espátula, aí? A espátula, aí? Aí. Boa. Alisar aqui em cima. Aí você vai a espátula. Mãe, deixa eu ver. Deixa eu pensar. Me dá... Me dá... Me dá, me dá. Você usa as tempestras, não? Não, assim, gostei, não. Só quando tem algum bolo aqui, a pessoa... Cadê a trena mesmo? Olha a trena. Agora, bem bonitinho, fica aí. É. Aquele lateral tá bom, geralmente. Mexer muito não. Veja. Por causa de uma coisinha de nada, se a mexer, acaba, dá mais trabalho. Então, a pessoa, acertar aqui em cima, a pontinha aqui. A gente vai me buscar esse arroz assim, eu vou mexer melhor. Deixa eu ver aqui. Esse buraquinho aqui, esse buraquinho aqui, a ver se ele não tira ele agora, depois vai dar trabalho, viu? Outra aqui assim, porque se você passar a espátula, ela vai, não pega. Aí, pronto. Tem mais também. Hã? Aí, o buraquinho vem demais. É. Pera aí, a gente pega a... tirando aqui assim. É bom que ela deixa bem fininha, mas ela passa bem legal aqui assim. Fica pouca falha. Calma aí. Que é onde, mãe? Um buraquinho. Bem pequeno, né? Isso aqui. Me mostrou aqui assim, eu nem tinha visto, ó. Aqui, ó. Um buraquinho aqui assim, só colocar um pouquinho. Toma aí. Eu vou por isso, ela passa, ela já abriu na seta, ó. Tá bom? Tá. Cadê a... Peguei aqui, só. Aqui eu vou por um brilho, pra ficar bem bonitinho. O bolão de Ana Júlia fica bem... Bastante brilho, bem bonito. Eu não ponho. Vou fazer com... o bico eu usei, pra poder tirar a água. Ah, tá. É isso aqui mesmo. Resumindo. Deixa eu roubar um brilhinho, deixa eu deixar forte, mas não. Então, parabéns pra Ana Júlia. Parabéns pra você, nesta data que... Querida? Esqueceram. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Cantar que é bom, não sei não. Vamos lá fazer bolo. Então, tá vendo? Essa parte já foi aqui. Fácil, prático. O bolo não dá trabalho nenhum, é tão bom, né? Vê se que o bolo branco é pequeno, não tem nada. O bolo não dá um trabalho. Aqui o pósinho. Aqui é o Damago Pérola. Glitzer. Ele é bem fininho, mas passa bem na bombinha aqui, assim, fica bem bonito. Deixa eu pôr também umas bolinhas aqui. Daí, ó, ó, álcool. Seja mentindo, ó, que jeito. Não deu nada. Tá, tá, Tuntã. Pronto. Eu coloquei lá no papel, Eu não sei. Tá lá, não tá fazendo um pouquinho. Ah, então. Acha que é novo? Esqueci. Já que a velha vai pegar o topo ainda? Fiz lá. Já cortou? Já. Pulei aqui. Vai, não tinha visto aqui. Pulei. Pra frente ao topo. Aqui, ó. Aí na frente é com isopor. Escura a parte que tá bonitinha aqui mesmo. Tá tudo certinho, né? Tá. Ó, tô no buraquinho. Vou tampar o buraquinho, ó. Já. Vou pegar essa bolo, essa bolo minha. Aqui, ó. Não tem tchan na Júlia. Parece que não colou. Aqui, esse bichinho aqui ainda. Deixa eu ver se não colou, não. Colou. A minha torre, esse tem colado, né? Colou. Acho que eu pôr aqui os presentes pra dar um tchan lá atrás. Pra não ficar vazio. Pronto. Aí eu pôr aqui. Acha lindinho isso aqui. Que ela pediu. Aí, ó. Não sei o nome delas, então. Isso aqui é uma estressadinha. Acho que é lindinho. Docinho, não sei. Docinho, acho que é a mesma. Bom, hein? Bom, ó. Que lindo. Deixa eu apertar um pouquinho mais aqui, ó. Aí. Deixa eu apagar pra mostrar melhor. Ainda mais, melhor. Aí, Ana. Cebola ligando a Júlia. De frente, ó. Deixa eu apertar aqui. Ó, tá apertadinho. Bem bonitinho. Bem feitinho. Né, mãe? Muito obrigado pelo carinho. É, né? Parabéns de novo. Espero que tenha gostado do seu bolo aí. Que goste do bolo. Muita paz, saúde. Muita felicidade, viu? Eu abençoo você, sua família. Né, mãe? É. Que Deus te abençoe, Ana Júlia. Amém. Você, seus pais. A sua irmãzinha também. Muito bem. A sua avó. Isso. Tchau. Ah, pra falar, mãe. Que Deus sempre abençoe vocês. Nós também. E cresça, né, mãe? Com esse sorriso bonito. Com esse carinho que você tem, né? Essa alegria. É. Com essa inteligência que ela é. Ela é, né, mãe? Muito inteligente. Tchau. Fiquem com Deus e até a próxima. E uma boa tarde pra todos. Boa tarde. Boa tarde.